Começou gente! Eu vou ficar muito brava sobre isso 3, 2, 1 Eu vou te matar, sério Eu vou te matar Eu vou te matar Pariu! Ué? Quando eu tava fazendo tem que gravar pra posterioridade, não é mesmo? Não era isso que tu disse pra mim? Ó, o amor tá detonando O amor tá arrasando Olha o amor Hoje Dia 10 de fevereiro Ensolarado Estamos trabalhando bastante Aqui é o amor Que? Que bom, Natália Ela tá Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui Pra fazer um exercício físico É muito bom É muito bom É muito bom Você vai bater no ombro dizendo Malandro Baixa tua bola Baixa tua bola Tudo certo? O que é isso? Dá pra te ver? Acho que dá Eu ia começar uma nerf fight Eu ia começar uma nerf fight Só que sem te avisar Ah não, Lauren Tem que trabalhar Não tem nerf barulho Que que é, amorzinho? Cuida, daqui a pouco vai quebrar essa tela Não atira aqui Que tela? Para Para, não, amor Para, sério que eu ia estrapalhar Ai, amor, que sem graça Não, agora durante o trabalho Vamos lá com o amor 50 pila Começou Dólares? Só falando sério? Sim, 25 pra cá Não, 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 não Não, 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 não Não, amor, a gente deu A gente deu pra Yasmin 10 dólares 15 dólares A gente deu 50 reais pra Yasmin Não, acho que... Ela sempre cai ainda Não sei como Eu não sei como Porque eu te amo E eu confio na tua... Não, eu não falei Tu viu, né, Wallace? Tu viu Ele me chamou de idiota E eu dizendo porque eu te amo E foi por isso eu comi... Não, não, não Manda que eu solto o pau no cu Quase quebrou a lana Que mentira Nem fez Tô tentando abrir essa latinha aqui Nem consigo Aqui Eu não preciso Eu sou independente Yuri Ai, meu Deus Champanhe Uh, tá cheirando a vodka com... Uh, olha azul, olha azul Azul? Esse bagulho aqui é muito gostoso Sou pescador Vou mostrar o porro dos soles Hoje não tá tão bonito Fala! Hoje é aniversário da Aline Fazendo 15 anos Olá, Aline! Você tá pisando aí no banco? Eu limpei Ah, que lixo fedido Eu tenho que tocar fora Vamos ver o que tem mais pra mostrar aqui Não sei também Ó, meu quadro está assim hoje O que é isso? Sei lá, só pra mostrar Será que é a palme? Que o amor não tá cuidando muito É a Pam! Pam! Palme é a planta É o tipo de planta que ela é Olha que bonitinho Nossos copos Dá pra ver? Dá Não, é que eu acho que tá refletindo Tá, dá pra ver Ele tá com o bagulho virado e tu não tá com Não, ele tá de selfie Hum Vamos provar pra ver se é bom Hum É tri bom Gosto de fanta uva É! É que nem o outro que tem gosto de fanta laranja Não, é bom É tri gostoso Só que é alcoólico Alcoólico Vamos lá fazer nosso nhoque? Uh! Hoje tem episódio de WandaVision Episódio qual? Seis Seis Uh! Ou, como falam na Inglaterra Número 6 O que é isso? Ah, tu não conhece É um... Não, isso é um meme de uma página no Twitter Que é fake do Anderson Que ele falava isso O que é Anderson? Um ex-jogador do Inter do Grêmio Como é que eu ia saber o que é isso? Eu já te expliquei umas duas semanas atrás Ah, faz um update do que que tá acontecendo na tua vida nesse momento Opa, né? Todo mundo brigando por mim Quem tá brigando por ti? Vários employers Ah, tá Pensei que era mulher Como assim? Tô vendo ninguém aqui Só eu? Vamos ver como é que tá o anel Lindo! Vamos ver o meu anel de marcaramento Não Tá, amor Mete a ver o nhoque ali Uhum Uhum Tô muito bem Tô tentando ver alguma coisa pra mostrar Aqui, ó Tô mostrando Alguns não vai dar Update da pandemia Tão vacinando um pessoal Tão vacinando bastante pessoal Mas tá tendo falha de distribuição Supply chain toda cargada E o Canadá tá meio fodido Números vacinados 3.220 No aguardo Sei lá Mas tá bombando o negócio Na verdade não Mas olha aqui A neve Menos uns 10 Sim, eu mostrei já antes Isso foi em 2018 Lá no Airbnb Ah, isso foi um dos primeiros É que tá com um pouco de medo Foi uma das primeiras fotos que a gente tirou no Canadá Foi em 2018 no Airbnb que a gente ficou Quando a gente chegou aqui no Canadá Essa foto Foi ano passado No aniversário do Yuri Uhum Não, foi ano passado 2019 É que pra mim a gente não tá em 2021 ainda Em 2019 no aniversário do Yuri Antes de dar Uh, olha que lindo meu cabelo Antes de dar Muita merda Na nossa vida Não, já tinha dado Só que eu não sabia Porque o Yuri não me falava Não, tu não falava Tu não falava Tu não falava E aí agora desde então Desde que eu assumi as nossas finanças Nossa, deve ter assumido Nossa, realmente Agora É a merda É a merda É a trader agora E essa aqui É do nosso noivado E olha que bonitinho Se tu chegar bem perto Tu vai dar pra ver que eu tô sorrindo E o Yuri tá sorrindo também Olha que lindo Tô sim ali Dá pra ver meus dentes Não, mas tu não tá no lugar certo aqui com a câmera É a verdade Dá pra ver bem o formato correto Sim, eu sou muito bom A câmera que tirou Mas eu que setei Acabei de sair do banho Está uma neve Braba E agora E agora Tu quer contar a novidade? Que novidade? Uma conversa que a gente teve hoje de tarde Ah, da casa? Uhum Fala então Não, fala Eu já tô aqui filmando Ai meu dedinho Não amor, fala você Eu tô tentando pedir Pedir o que? A comida, Yuri Deixa eu ser chato Tá, a gente depois de conversar com a Babi Foi isso, né? É, não É que eu e o Yuri a gente já tava pensando em se mudar, né? Uhum Não esse ano, mas... É pra uma cidade Que seja mais barata Mais barata Porque Toronto não tem como comprar Não tem possibilidade de a gente comprar Porque a gente não é remunerada A gente não vai pagar 4 mil dólares É, não Muito Muito caro Porque vale É muito... Tem muito premium No valor E daí fala O que que tu tava falando? Buy gift card Amor, foca aqui Não, tem que focar na comida, né? O que que eu tava falando A gente já tava com a ideia A gente já tava pensando Que a gente queria Sair daqui De Toronto, no caso Daqui a algum tempo Quando a gente conseguisse nosso PR Daí hoje a gente tava conversando com a Babi A gente tava vendo se ela tava querendo Se ela vai querer vir pro Canadá ou não E ela disse que tá querendo mesmo E daí o Yuri se deu conta Tipo, a gente tava conversando Sobre a onde ela queria morar Porque ela falou que ela não queria morar no college No campus e tal E que ela não queria ficar sozinha E daí o Yuri falou Amor, e se a gente se muda pra uma cidade Compre uma casa e a Babi mora no nosso basement E uma vez a gente até tinha falado isso Não sei se tu vai lembrar Há muito tempo atrás Só que a gente não tinha se ligado E daí até fez muito sentido Porque tipo, se a Babi viesse pra cá Pra Toronto Pra estudar Passar dois anos aqui estudando A gente provavelmente já ia sair no meio desse tempo Daí a Guri ia ficar sozinha Coitada, a gente nunca ia sair A gente ia ficar com o coração na mão A gente não ia deixar ela sozinha E daí agora a gente tá culminando os planos Pra ano que vem Quando a gente voltar do Brasil A gente vai ir direto pra Calgary Se mudar pra Calgary Morar numa casa lá que a gente vai comprar E daí a gente vai fazer com mortgage, né? E daí a gente tá olhando opções e tal E a gente tá cojatando a possibilidade De se mudar de apartamento esse ano Pra economizar mais grana Porque agora os aluguéis estão mais baratos Isso aí Esse foi um bom resumo Eu sou ótima, né? Dia 14 de fevereiro, é amor? Isso, Valentine's Daí o presente da Nicole ainda não chegou Vai chegar daqui uns dias Mas o meu Já chegou Tá aqui, olha aqui E é bem bonito, igual eu pensei que seria Olha que dia lindo Não é amor O cachorro ficou a noite toda lá, morto Tá, vira pro... fecha os olhos Eu vou ficar bravo? Tá, fecha bem Bota a mão na cara Calma Não, amor Fecha tudo aí Eu tô fechando Não, fecha a cortina Por quê? Porque assim vai ficar melhor Fecha tudo Fecha tudo Tem que estar escuro Tem pilha Tem luzinha Tem luz? Não é de usar nada Não é de usar nada É sim, mas eu tenho que disfarçar Tá, fechou tudo aí Tá, sim Tu tá brincando comigo Cuida que é solto Cuida que é solto Cuida que é solto Aonde solto? O vidro? Não, o vidro Ai que lindo E é preto embaixo E o botão é na frente Você pode dizer Olha que lindo Ai Que lindo Para, meu braço Lindo É que é muito difícil de ver Parece muito falso Mas esse tava bem bonito Ai que lindo Ai que lindo E o amor foi esquemizado Ai que lindo amor Olha uma rosa tão bela Onde a gente vai colocar? Não sei Que lindo E é de vidro Uhum E tu me disse que era de usar? Ah, eu vi nos comentários que alguns usam de abajur Não Não Mas é claro, você tem que disfarçar mesmo Você disse que era de usar, tipo, como se fosse usar vapor Boa, tá gravando ainda Meu Deus Então a gente acabou de definir que a gente vai pro lago Porque estão menos 11 Na rua com sensação térmica De menos 16 Nossa E a gente vai fazer um Um Calgary Simulation Game Mas é que tá Não vai ser um Calgary Simulation Porque a gente não tem roupa de inverno Mas é que tá Lá vai tá mais frio com a roupa boa Então Mas vai ser com roupa boa A roupa boa te protege Então não tem nem calça de inverno E daí o que a gente vai fazer é que a gente vai lá pro lago Porque tá congelado o lago E daí a gente vai tirar fotos lá Tá tudo nevado Meu amor, você tá fazendo uma panqueca Eu sou empregada nessa casa, pelo jeito Não, porque tu recebeu presente hoje Vai te cagar Tu recebeu presente também, tá? Não, eu não tô vendo Porque não chegou ainda, mas tem presente Não é minha culpa Eu comprei no início do mês Não Dia 29 de janeiro eu acho que eu comprei Hoje o dia é 14 de fevereiro Nem sei se foi antes até que eu comprei Não, é minha culpa se eles são demorados Vem lá de Hong Kong, tá? Eles fabricaram Eu tô vindo Ai, calma